Eu não tenho dúvida alguma de que se você colocar parte desses alimentos aí na sua vida, você nunca mais será o mesmo. Fornecer ao nosso corpo alimentos limpos, nutritivos, que facilmente podem ser convertidos em energia, é um dos segredos para se ter disposição, alegria e boa vontade em fazer tudo o que se quer fazer. Fica comigo, porque esse vídeo está super especial. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Hoje iremos falar sobre 10 alimentos limpos que fornecem muita energia ao nosso corpo. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Minha gente, energia é a base para sairmos da cama, fazermos tudo o que o nosso corpo precisa para vivermos em plenitude. Quem nunca se sentiu para baixo, triste, sem energia, para fazer o que precisa ser feito? Aquela preguiça mental que nos faz querer só dormir e ficar na cama. É claro que existem muitos problemas de saúde que geram baixa energia, como depressão, hipotireoidismo, a famosa ressaca, indigestão, enfim, vários e vários problemas. E também há alimentos que derrubam a nossa percepção de energia. Alimentos muito gordurosos, doces, cheios de lactose, glúten, industrializados, podem nos dar a sensação de peso, falta de foco, enfim, falta de energia. Então fica claro que você precisa cuidar de problemas que causam falta de energia e evitar alimentos pesados que inflamam o corpo e roubam energia. E também ingerir alimentos limpos, saudáveis, que melhoram a energia do seu corpo. Gente, primeiramente tem que deixar claro que tudo que a gente coma, de alguma forma ou outra, é quebrado em nosso corpo e gera energia. Se você comer um pedaço de toicinho, cheio de gordura, derramando aquela gordura no teu corpo, e de alguma forma ou outra isso vai ser quebrado e vai gerar energia para você. Só que além dessa energia, esse toicinho, essa gordura, vai gerar uma série de outras substâncias que vão prejudicar o nosso corpo. Por isso que eu falei 10 alimentos limpos, que esses alimentos, quando ingeridos, eles só trazem coisas boas para o teu corpo, não traz nada a mais que pode te prejudicar, ok? O primeiro alimento, na verdade, é uma classe de alimentos ricos em polifenóis, que são um presente da natureza para o nosso corpo. As frutas escuras são riquíssimas em polifenóis, como uvas, mirtilos, morangos, berries, kiwi, amora, cereja, jabuticaba e dentre outras várias, né? Coloque porções dessas frutas na sua mesa para se energizar de forma mais saudável e eficaz. Os polifenóis combatem inflamações por todo o nosso corpo, e é justamente essas inflamações que roubam nossa energia. O segundo alimento também é rico em polifenol, é o famoso açaí. Essa típica fruta brasileira é rica em carboidratos, fonte de gorduras saudáveis, rico em vitamina C, B1, B2 e outros antioxidantes. E vou causar uma briga entre vocês, na verdade, entre nós, né? Quem aí é do norte do Brasil, na região amazônica, dizem que nós do centro-sul temos um açaí falso, mentiroso. É verdade? O terceiro alimento é a água de coco. Gente, esse alimento é simplesmente mágico, tanto que já até fiz um vídeo todo só para ele. Ela é fonte de vitaminas, minerais, antioxidantes, e inclusive tem um bactericida natural que protege o nosso estômago e o intestino de bactérias do mal. É considerada uma das melhores fontes de hidratação da natureza. Eu indico a ingestão de, no mínimo, 500 ml de água de coco todos os dias. Essa bebida vai revolucionar a sua saúde. Gente, vai por mim. Eu vou falar aqui, ó. Quando eu, Rafael, estou tomando um litro de água de coco por dia, como é que eu faço para me organizar nesse sentido? Eu vou, toda terça-feira, geralmente, no Rei do Coco, aqui em Curitiba, que é onde chega remessa de coco da Bahia. Então, eu vou lá, compro 14 cocos. Então, todo dia, eu abro dois cocos, que dá mais ou menos um litro de água. E, gente, eu tomo esse um litro todo dia. A minha vida é outra. A minha disposição, o meu sono, minha... Não, tudo muda, tudo muda. Estou falando por mim. Eu já tenho mais ou menos uns quatro meses que eu não estou tomando água de coco. Porque alguns problemas de logística, tudo, vou voltar a tomar agora, a partir de amanhã. E aí, o que acontece? Assim, a diferença, gente, é muito nítida. Tanto de dor de estômago, você com uma coisa, sente mal. Aquela sede que dá de vez em quando, você sabe que você está desidratado, com água de coco, isso tudo some. Mas tem que tomar uma grande quantidade. Não adianta você ir lá e tomar um copo de água de coco por dia. Tem que ser uma grande quantidade, aí no mínimo uns 500ml, ok? O quarto alimento é a famosa banana. Eu sempre digo que quando encontrava um paciente idoso, cheio de vida, esbanjando saúde, eu sempre perguntava a ele o que ele fazia. E algo que era comum a todos é o consumo da banana. Gente, a banana não é só para quem tem cãibra. O pessoal fala, ah, vou comer banana porque eu tenho cãibra. Não, porque a banana tem potássio. Então, ela é também usada para quem tem pouco potássio e geralmente tem cãibra com isso. Só que ela é fonte de triptofano, que é um aminoácido que dá origem à serotonina. A serotonina é um neurotransmissor com diversas funções. Regula o sono, o humor. A serotonina em baixa causa depressão e ansiedade. Gente, quem tem depressão, quem tem ansiedade, tem que comer no mínimo uma banana por dia. Ponto final, faz parte do seu tratamento. Porque o triptofano que você vai tomar, vai lá para o teu cérebro e vai gerar serotonina. Você precisa tomar, beleza? Além disso, a banana é fonte de potássio, como eu falei, outros minerais e vitaminas. É um rico alimento. Eu oriento você a comer uma banana por dia. Gente, amassadinha com aveia, que vai ser um dos alimentos lá da frente, ela fica suculenta. E ainda se você pôr um pouquinho de canela ali por cima, Jesus amado, fica uma delícia. O quarto alimento é muito conhecido por quem pratica esportes. Eu fui apresentado ao Guaraná em pó pelo meu avô Binga, que sempre tomava antes de jogar bola. Ele é fonte de cafeína, antioxidantes, e não sei se vocês sabem, mas o Guaraná em pó tem o dobro de cafeína que o café tem. Você pode usar ele batido com frutas, misturado na água. Ele tem um gosto muito forte, viu gente? Eu tomo Guaraná em pó como se fosse remédio. Quando eu vou fazer uma caminhada mais longa, quando eu às vezes estou me sentindo meio cansado, eu tomo ali pra dar uma melhoradinha. O quinto alimento é a maca peruana. Ela é mais conhecida pelo seu efeito afrodisíaco, mas fornece energia, é fonte de vitaminas do complexo B, C, E, selênio e outros antioxidantes. Você pode usar a maca peruana em cápsulas, ou fazendo ela em chá mesmo, pega o pozinho dela e faz o chá. O sexto alimento é bem comum, mas pouco usado. É o chá verde. Ele é fonte de cafeína, que acelera o metabolismo, aumenta o gasto energético do corpo, queima a gordura corporal e aumenta a disposição. Ele também é rico em um aminoácido que induz a produção de dopamina e serotonina, gente. Olha só. Tomar chá verde após o almoço também ajuda na digestão e evita aquele sono que dá quando a gente come alguma coisa mais pesada. O oitavo alimento é a classe das oleaginosas, que são as nozes, as castanhas e as amêndoas. Elas são boas fontes de proteína vegetal e gorduras insaturadas, nutrientes que ajudam a controlar a pressão alta e o colesterol. São ricas em magnésio, cobre, selênio, que ajudam também a diminuir o estresse e melhoram a memória, e potencializam a produção de energia pelas nossas células. E aqui, gente, não tem como falar de castanhas, e eu dou um beijo especial aqui pra Lil, lá de Salvador, que é quem, de dois em dois meses, ela manda de presente pra mim as castanhas de caju, lá direto de Salvador. Porque, gente, aqui no sul, no centro-sul, é muito caro a castanha de caju. E no nordeste ela é muito barata, então ela manda pra mim de presente, geralmente manda um saco, assim, de um quilo, e aí todo dia eu como a minha castanha de caju, as minhas castanhas de caju. O nono alimento é o delicioso mel, produzidos pelas simpáticas abelhas, um dos seres vivos mais limpos do mundo, não sei se você sabia disso. O mel é muito calórico, então tem que usar ele ali com cautela, porque ele tem muito açúcar, ele é muito doce. Só que ele é rico, além da glicose da frutose, que são açúcares, ele é fonte de vitamina C, antioxidantes, vitaminas do complexo B, que participam do metabolismo de produção de energia e desintoxicação do organismo. Além disso, né, gente, possui minerais como fósforo, cálcio, magnésio, enxofre e potássio. E outra, o mel é um potente auxiliar no nosso sistema imunológico. Gente, o mel é um presente da natureza também. O mel, o própolis, que é extraído das colmeias, das abelhas, são alimentos muito importantes pra gente manter a nossa saúde em dia. Eu uso todos os dias, gente, uma colher de mel no mínimo e no máximo duas, porque o mel é muito doce, então não pode também, não é porque ela é saudável 100% na droga, que você pode se empanturrar com ele, não. É uma colherzinha só e tá ótimo, ou no máximo duas, tá bom? Uma coisa interessante do mel, gente, é assim. Rafael, eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu não consigo tomar leite sem açúcar. Então, ao invés de você usar o adoçante, que nós já vimos que não faz tão bem, o que você vai fazer? Põe mel, porque além de você adoçar, você tá tomando mel, que é um alimento muito rico, muito nutritivo, um alimento importante pra você. Pronto, você mata um coelho, dois coelhos com uma paulada só. Tadinho dos coelhos, né? Não merecem morrer de um paulado, brincando. O décimo alimento é a simpática aveia, que é fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, ela vai liberando a glicose aos poucos, tipo, 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 sem dar aquele pico de insulina que tanto prejudica o nosso corpo quando consumimos açúcares em geral. A aveia ainda ajuda a controlar o açúcar no sangue, além de ser rica em vitaminas do complexo B, que melhoram os níveis de produção de energia e disposição. Gente, é aquilo que eu falei, né? Se você fala assim, Rafael, mas aveia, se você pegar aveia pura e pôr na boca, gente, eu vomito, não dá pra ver, aquela coisa seca. Então, o que eu faço? Eu pego uma banana e vou amassando aquela banana. Aquela banana meio sequinha, ela começa a ficar toda molhadinha. Aí eu vou lá e coloco aveia, umas duas colheres, três colheres de chá de aveia ali, vou fazendo até ficar uma pasta molhadinha. Põe um pouquinho de canela e como. É o jeito que eu como aveia, que eu gosto da aveia, é desse jeito. Ou você bate aveia com vitamina, põe ali banana, maçã, um pouquinho de leite sem lactose, aí você põe ali o mel, já adoça e põe aveia. Então, um alimento extremamente nutritivo, muito rico. E eu vou dar mais um alimento de brinde, que é o chocolate amargo. Amargo! Ele é um ótimo antioxidante, que ajuda a retardar o envelhecimento, ajuda na saúde do coraçãozinho e também possui cafeína, que ajuda a dar disposição. Gente, percebam que esses alimentos não apenas dão energia, mas eles melhoram nossa saúde como um todo. São naturais, limpos e saudáveis. Ah, você esqueceu do café. Gente, o café todo mundo conhece, né? Ele dá energia, é saudável, desde que não seja consumido em excesso e com açúcar, tá? Ele tem antioxidantes, cafeína e é um alimento saudável, que ajuda muito o nosso corpo. Não em excesso e sem açúcar, tá bom? Agora me conte, você gosta de açaí? Você sente-se cansado e indisposto ao longo do dia? E você toma café todos os dias? Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide! Se cuide! Se cuide! Se cuide! Se cuide! Se cuide!